A verdade, Juliette, é que você nunca esteve sozinho. Você nunca mais vai se sentir sozinho. E isso quem tá dizendo são seus quase 24 milhões de súditos. Rios de dinheiro para a princesa Juliette. No trono montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a rainha de Avilã, Juliette. Rios de dinheiro para a princesa Juliette.